Quero ter um pouco mais de você Mesmo que eu seja levado a crer Já não existe mais ainda Então eu vi você Quero ter um pouco mais Que eu não sei se te lembrar Quero ter um pouco mais Eu não te amei Quero ter um pouco mais Que eu não sei se te lembrar Sete loucas noites Te esperei Até o amanhecer Cada lágrima que derrame E você Eu dediquei ao nosso fim Porque Já não existe mais ainda Quero ter um pouco mais Eu e você Quero ter um pouco mais Que eu não sei se te lembrar Lá enquanto eu te amei Diga que me ama Diga que me ama Antes que o meu coração Esqueça tudo o que é amor Diga que me ama Diga que me ama Antes que o seu coração Esqueça tudo o que é amor Diga que me ama Diga que me ama Antes que o seu coração Esqueça tudo o que é amor Para a vida Não é que se te lembrar Tchau Tchau